Roda a nossa vinheta, que hoje eu vou falar um pouquinho das minhas compras retrô que eu fiz, tá bom? Pessoal, o correio acabou de chegar, trouxe aqui mais uma encomendinha da Shopping E eu já vou mostrar pra vocês aqui, pra ver o que que é Deixa o seu like aí, curte, compartilhe e comente o vídeo Uma hora depois, que vem super embalado, eu consegui tirar da caixinha Vamos ver agora, é cheio de papel bolha Comendo, se você já comprou alguma coisa online, da Shopping ou de outro local Então é a minha primeira compra, né? Lindo, pessoal, lindo, né? É um quadrinho pequeno, parece um porta-retrato Achei lindo, lindo, lindo E vai lá pra minha parede, nessa foto Aqui, as minhas comprinhas da Shopping Na verdade, duas delas, né? Ainda tem mais dois itens que eu selecionei Que é um quadro e um relógio Mas vamos abrir para ver o que que tem de massa aqui dentro As comprinhas da Shopping Duas delas Tem mais duas pra vir ainda E... Ai, que maravilhoso A minha camiseta de Michael Jackson Ai, eu amei demais Linda, né? Amei, muito linda Veio lá da Elite Modas, lá de São Paulo Depois tem que provar e fazer uma avaliação lá no Shopping E aqui nós temos Mais uma pra minha colecione Ai, 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 Brasil, brasileiro Olha que linda É do Elvis essa camiseta Olha que linda Gente do céu Cadê? Aqui tá escrito Elvis, dá pra focar? Ai, focamos Olha que linda Olha que linda Ai, eu amei demais Deixa eu virar meu celular pra mim Linda Linda, 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 linda Muito linda Eu amei, gente O tecido, a estampa Olha, Michael Jackson Bat Michael, né Michael? Michael Jackson Bat Essa aqui foi a camiseta do Elvis, né? Que eu comprei Aqui em cima da cama Pra mostrar pra vocês E a do Michael Jackson Lindas também A do Michael foi R$26,00, se não me engano Camiseta do Elvis E do Michael Jackson Bom, pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Esse relógio que eu comprei na shop Do Elvis Depois eu vou deixar os valores aqui Separado Pro Alan colocar na edição Que eu não lembro de cabeça Mas tem desconto O frete Também desconto do produto Né? Vou virar aqui pra mostrar pra vocês Olha só que lindo Ele tá com um pouquinho de reflexo Só por causa da lâmpada que tá acesa aqui O nosso Elvis Rave Rock Rave Rock Rove Maravilhoso, né? O material dele é em madeira E veio super certinho Na caixa Bem tranquilo, sabe? Sem defeitos, enfim É bom você guardar a notinha fiscal, né? Caso haja algum problema Mas tá bem tranquilo E veio dentro do prazo também Eu paguei os produtos dia 28 Quando foi Na outra quinta-feira Dia É 4, né? Já Tinha chego os produtos Esse aqui não foi na shop Esse aqui foi a Jaque que comprou pra mim Que eu pedi pra ela comprar Porque ela mora ali no centro, né? Na loja Dois Irmãos Lá da Praça Generoso Marques Foi 35 reais esse aqui Da Marilyn Monroe Lindo, né? Tem outros modelos também Se vocês se interessarem Aqui de Curitiba Pessoal, espero que tenham gostado Desse vídeo Se você curtiu Compartilhe, comente aqui